Os adversários do Flamengo na Libertadores, parte 3. Para fechar, então, o terceiro vídeo, vamos falar do Nublense, time do Chile, que é outro estreante na Libertadores de 2023, assim como o Alcas do Equador. Vamos falar agora dos jogadores mais conhecidos da equipe do Nublense. Um deles é o lateral Giovanni Campuzano, que é o capitão da equipe, e o outro, o Patrício Rubio, que é um grande artilheiro e chegou após uma passagem na Universidade do Chile. Vamos falar agora da campanha em 2023. Até hoje, neste momento, foram oito partidas disputadas, com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. E assim a gente fecha os três adversários do Flamengo na Libertadores, e já fico com o vídeo para você assistir tanto o vídeo do Racing, como também o vídeo do Alcas. Tamo junto! Valeu!